E veiculação de uma campanha publicitária que a gente vê na televisão, além de ações de marketing para envolver o telespectador. Não adianta mais só fazer uma chamada ou um comercial de 30 segundos, a gente tem que entender que o telespectador cada dia mais, ele quer ver novidades. E essas novidades, quando a gente conversa, troca ideias, troca experiências, a gente consegue criar modelos que podem agradar o cliente e agradar o telespectador. A proposta da festa do Mídia foi trocar informações, reciclar conhecimentos e promover a interação entre profissionais de mídia de agências, veículos de comunicação e anunciantes. Troca experiência, conversa, cada um é de uma agência, então cada um tem uma experiência nova para contar, então assim, é muito bom estar reunido novamente. Temos agora a oportunidade de rever os amigos, os profissionais, bater aquele papo, atualizar as questões técnicas, né? Então, um momento muito bacana, muito descontraído. E nessa retomada das atividades em 2022, depois da pandemia, o tema escolhido para esse encontro foi a mais nova atração da Record TV Goiás, que estreia no dia 18 de julho. E o que para a gente vai ser uma grande diversão, para esses profissionais, vai ser mais um desafio cheio de muita criatividade. Eu vejo com muito bons olhos um excelente produto para todo mundo explorar, tanto no exercício de mídia, quanto nas marcas se apropriarem dessa grande audiência que o programa tem, né? Aí, nesse reality é maravilhoso, a gente já vai vender esse grande produto para eles, para os anunciantes das agências. Os apresentadores da Record TV Goiás também estavam na festa para valorizar esses profissionais que fazem com que as propagandas cheguem até a sua casa. É o que faz girar a economia dentro desse processo, a participação nossa, a participação deles. Então, a Record TV Goiás está de parabéns com um evento como esse aqui e nós que temos feito tanto, né, do mercado, tanto de informação, como também do mercado midiático aqui no estado de Goiás. O profissional de mídia é quem discute com o veículo de comunicação como vai mostrar o produto do cliente, de que forma, qual a linguagem, qual o formato, qual o horário, né, escolhe realmente esse perfil. Então, é uma categoria muito importante e hoje é um dia de festa e como a gente estava com saudade de festa, né? A festa temática teve uma ilha de drinks, chope bem gelado e essa câmera 360 graus para registrar tudo e eu me diverti para valer. A cabine 360 Gois Low, ela veio para trazer uma novidade para o mercado, que é uma filmagem que com o próprio nome já diz, filmagem 360, onde a pessoa consegue ter um amplo total dela, uma filmagem que transcende dentro do evento dela. E nesse clima descontraído, ainda teve brindes para as mulheres no Shopping dos Cosméticos. Então, hoje a gente está dando uns brindes para todos os convidados e vamos fazer um sorteio ali de dois kits completos da linha Australia Gold, tem toda completinha no Shopping dos Cosméticos. E é sempre um prazer prestigiar esse evento, para esse profissional que é tão importante para o mercado publicitário. E som de qualidade para descontrair durante o bate-papo. Estamos aqui com produção, equipamento de ponta aqui para esse evento, para prestigiar a ilha, né? Os convidados ainda participaram de um sorteio com vários brindes e a dupla Murilo e Gutiérre fechou a festa do Mídia 2022. E eu também voltei, rosa no velho meu, que um dia te deixei.